E aí galera, aqui quem fala com vocês é Gustavo Silva e eu tô aqui pra reagir às encaradas das lutas principais aí do UFC 283, UFC Rio, que rola aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, neste sábado. Vamos acompanhar aí as encaradas de Jamal Rio contra Glover Teixeira e de Davidson Figueiredo contra Brandon Moreno. Bora lá, Brandon Moreno e Davidson Figueiredo. Vamos ver se vai rolar alguma tretinha, alguma coisa? Só vai encarar de boa mesmo, tranquilo. O Davidson com aquele seu estilo bastante peculiar, exótico. Muito tirado o Davidson, muito da hora, diga-se de passagem. Essa luta que promete, eles que já lutaram três vezes, foram três espetáculos, três lutas maravilhosas. Acho que com essa não tem como ser diferente. Tá aí o Davidson com cinturão linear e o Moreno com cinturão interino, que não faz sentido nenhum de existir, mas tá aí, né? Cinturão interino, que eu acho que vale tanto quanto o cinturão BMF lá do Mazidal. Não teve nenhuma treta, não. O Davidson tirou uma ondinha de leve ali e tal, mas nada de confusão. Falou uma coisinha ali, o Davidson manda calar a boca e tal, mas nada mais do que isso. Tá de boa, tá tranquilo. Vamos ao Glovão aí, né? Ao Glovão contra o Jamal Rio. Essa aqui é a outra luta que promete. Não tem como nenhuma dessas duas lutas serem ruídas. O Lovão Teixeira contra o Jamal Rio. Eu tenho certeza absoluta aí de que vai ser um lutaço também. Aí o Glovão aí, ó. 43 anos de idade contra o Jamal Rio. Com 32 anos. Um jovem contra o Coroa. O Coroa que luta muito ainda, hein? Encarada bastante séria dos dois aí. Sem gracinha de nenhum lado. Os dois aí com aquela cara fechada, aquela cara séria. Cadê? Não vai ter um sorrisinho de nenhum? Lindo o Glovão? Porra, Glovão, solta sorriso aí, cara. Não vai ter não. Os caras sérios pra caralho, hein? Aquele toque de mão ali, aquele respeito. E é isso, galera. E é isso. Encarada feita aí das duas principais lutas do UFC 283. Glover Teixeira contra Jamal Rio. Davidson Figueiredo contra Brendan Moreno. Não tivemos confusão. Não tivemos treta. Como eu já esperava. E também espero que sejam aí lutas incríveis. E esse card no Brasil tá espetacular, hein? Um prato cheio pra quem é fã de MMA aqui no Brasil. Ainda vai ter a luta do Durinho contra o Neil Magny. Vai ter a luta da Jessica Andrade contra a Laurie Murphy. Do Johnny Walker aí contra o Paul Craig. Que é uma luta bastante interessante. Eu diria que é a luta mais, assim, de confronto de estilos aí que a gente tem nos últimos tempos. O trocador de mão pesada. Quanto um cara que vai preferir levar um knockdown e ficar por baixo do que lutar em pé. Que é o Craig. Que tem um jiu-jitsu assim afinadíssimo. Incrível. E é isso, galera. Vai ter Jair Tomalhadinho também. Muita luta boa aqui pra gente que curte MMA aqui no Brasil. Fazia tempo em que não tinha um evento desse nível aqui pra nós. E aí? O que vocês acham aí desse evento? O que vocês acham da encarada? Os caras se respeitaram demais? Vocês esperavam treta? Esperavam alguma confusão? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Vai se inscrevendo aí no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que eu vou estar em live aqui durante o evento. Então, se você não tem um Fight Pass e quer acompanhar o UFC 283, se inscreva aqui e aciona o sininho. Vai passar na Band ao vivo, só que apenas o card preliminar, tá? O card principal é no Fight Pass. Ou então, se você quiser acompanhar de um jeito diferente aqui no Cotovelagem Giratória. Tamo junto. Valeu e até mais. Vamos lá.